Fala, galera. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, então, de biostatística aplicada à saúde. Dando sequência aos nossos conteúdos, vamos falar hoje sobre normalidade dos dados. A normalidade dos dados, que é um dos primeiros pressupostos para a escolha do teste estatístico. A normalidade dos dados, assim como a quantidade de grupos que se tem dentro de uma pesquisa e se a pesquisa é experimental ou observacional. São os três critérios de escolha para o teste estatístico. Então, nós vamos começar a falar sobre o primeiro, que é a normalidade de dados. Toda variável aleatória, seja ela qualitativa ou quantitativa, assume uma determinada distribuição de frequências em uma determinada população ou amostra, se for elementos retirados de uma população, feito pelo processo de amostragem. Então, pode ter formas variadas de distribuição desses valores em relação à própria amostra ou população. A distribuição dos valores de uma variável levará em consideração o valor central e o seu desvio padrão, principalmente as variáveis quantitativas. Então, tudo vai girar em torno da média e do desvio padrão. Medida de posição, que é a média, e medida de dispersão, que é o desvio padrão. Então, nós temos os testes de normalidade dos dados para saber se os dados serão considerados normais ou serão considerados não normais. Então, olha só. Na normalidade dos dados, se nós levarmos em consideração os valores centrais e o desvio padrão, então, quando tem os valores distribuídos em torno da média, em torno do valor central, quando possuir um desvio padrão baixo, quando comparado com outra variável, com outra média de desvio padrão, nós temos, então, os dados que nós chamamos de normal ou homogêneo. Então, são palavras sinônimas dentro desse contexto de normalidade dos dados. Pode utilizar dados normais ou dados homogêneos. Isso significa a mesma coisa em termos de conceito de normalidade. Agora, quando os dados, os valores, são distribuídos longe do valor central, quando o desvio padrão é mais alto, é um valor disperso, nós temos, então, o contrário. Dados não normais ou dados heterogêneos. Percebam que são exatamente palavras contrárias umas das outras. Então, a partir de agora, nós vamos utilizar bastante palavras contrárias, que vai ser, tem uma certa facilidade para conseguir identificar o que nós queremos na nossa pesquisa. Então, valores distribuídos em torno do valor central ou muito próximo ao valor central, desvio padrão baixo, dados normais ou homogêneos. E valores que estão distribuídos longe da média do valor central, desvio padrão alto, dados não normais ou heterogêneos. Ok? Vamos falar, então, sobre um gráfico muito importante, de uma curva muito importante, que é a que vocês estão vendo aqui neste gráfico. Percebam que existe uma curva na cor aqui, vermelha, né? Vermelha, talvez um pouco menos que vermelha. Então, olha só, essa curva, ela representa por meio de um gráfico exatamente uma normalidade dos dados. Então, essa curva, quando nós temos um gráfico próximo a este que vocês estão vendo, significa que os dados estão aqui próximos da média. Provavelmente, este desvio padrão será baixo. Então, está bem concentrado próximo à média. Quando nós conseguimos identificar uma curva como esta, quando nós conseguimos identificar este padrão de imagem, nós chamamos de curva de Gauss, também chamada de curva gaussiana, curva normal ou ainda curva de sino. Por quê? Porque lembra um sino, um sino de igreja, lembra um sino. Ok? Então, quando tiver essa configuração, nós temos, então, a curva gaussiana, a curva de Gauss, curva normal ou curva de sino. Tanto faz o nome. Todos eles expressam a mesma ideia quando a gente vê um gráfico como este. O eixo x, o eixo y, os dois eixos do nosso gráfico. Lembra que eixo y, eixo vertical, e eixo x, eixo horizontal. Então, aqui os dados, eles estão próximos à média. A distribuição dos valores extremos são pequenos. Agora, quando nós temos um gráfico em que não é possível a identificação de uma curva gaussiana, como este, por exemplo, se nós pegarmos esse próprio exemplo, aqui nós temos um número de alunos no eixo y, e aqui nós temos a nota em uma determinada disciplina no eixo x. Então, percebam que os dados, eles são bem distribuídos numa quantidade de alunos como esta aqui. Então, não é possível identificar essa normalidade dos dados. O que isso significa? Significa que os dados terão valores muito dispersos da média. Como vocês podem perceber pelo próprio gráfico, tem aluno que tirou aqui 9, 9,5, uma nota de prova, e tem aluno que tirou zero. Então, o desvio padrão será alto. Nós temos dados muito longes da média. E é justamente isso que faz a grande diferença entre os dois. Dados normais e dados não normais. Quais são as características dos dados normais, então? Concentração de valores em torno de um valor central. Segunda característica, simetria em torno do valor central. Terceira característica, frequência pequena de valores muito extremos, porque estão mais próximos à média. Dados não normais é justamente o contrário. Lembra que, a partir de agora, muitas coisas serão contrárias. Então, existe a concentração de valores longe do ponto medial, longe da média. Segunda característica, há simetria em torno do valor central. E terceira característica, os valores extremos são mais frequentes. Então, é justamente o contrário. Essas são as principais características de dados normais e de dados não normais. Bom, vamos falar sobre os testes de normalidade. O que nós tínhamos falado no começo do vídeo. Então, para que eu consiga identificar se uma variável vai apresentar concentração normal, ou seja, valores próximos à média ou não normal, isso vai ser o resultado do teste, eu preciso, então, ter os critérios para saber qual teste de normalidade nós vamos escolher. O primeiro pressuposto para a determinação do teste estatístico. Nós estamos ainda nos testes de normalidade. Quando nós tivermos todos os três critérios estabelecidos, nós vamos escolher o teste estatístico. E um dos critérios para se utilizar o correto teste é a quantidade de elementos de uma amostra ou população. Como, por exemplo, o número de pessoas para uma pesquisa. Então, olha só, se o número de elementos de uma amostra, como, por exemplo, o número de pessoas de uma pesquisa, for menor que 50, ou seja, até 49 elementos, nós vamos usar um teste chamado Shapiro-Wilk. Ok? Agora, se o número de elementos de uma amostra ou população, como, por exemplo, o número de pessoas para uma pesquisa, for igual ou maior que 50, então, ou seja, 50 ou mais pessoas ou elementos de uma amostra, nós vamos utilizar o teste Kolmogorov-Izmirnov. Ok? Esse é o nome correto do teste. Este é o nome correto do teste. Então, até 49, ou seja, menor que 50, o teste utilizado é o Shapiro-Wilk. Quando é 50 igual a 50 ou maior que 50, nós vamos utilizar o teste Kolmogorov-Izmirnov. Isso é feito por meio de um software estatístico, por exemplo. Ok? Que vai nos dar se um determinado dado, ele é normal ou se ele é não normal. E a partir daí, nós vamos, então, encaixar os outros dois critérios para conseguir escolher o melhor teste estatístico, que é a quantidade de grupos em uma pesquisa, um grupo, dois grupos, três grupos e assim por diante, e ainda se a pesquisa é experimental, se tem intervenção, se tem um pré, se tem um pós, antes e depois, ou se ela é observacional, ou seja, é feita em um ponto só do estudo, um ponto só do tempo. Ok? Que são os dois tipos de delineamento de estudos que nós temos na literatura. E a partir disso, então, com os três critérios estabelecidos, nós conseguimos escolher o perfeito teste estatístico para conseguir ver a veracidade da nossa pesquisa e conseguir, então, ter os resultados em mãos para discutir e concluir uma determinada pesquisa e lançar essas informações na ciência. Então, esta foi mais uma aula, mais um vídeo para vocês. Dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Forte abraço e até o próximo vídeo.